Oi gente, hoje eu vou abrir a caprinha e o Snomé, o Snomé, eu vou começar pela caprinha. Eu não vou mostrar os detalhes, porque pode ficar um pouco longo, olha, mas ela é linda, gente, olha que linda, vem com livrinho, estojo e uma bocinha. Agora eu vou abrir o Snomé, o Snomé. Esse daqui é o Snomé da torcida. Olha que cabelo dele é bom, é bom, macio. E ele deu com essa bandeirinha aqui, monstera toda. Então gente, foi. Tchau e até a próxima aula.